Olá, gente! Hoje irei jogar no fundo do mar, Lodonaut. Então, o que acontece? Eu já joguei a demo desse jogo e me apaixonei. É um jogo feito para limpar o oceano. Você faz parte de uma empresa e essa empresa teve um acidente no oceano e agora você tem que limpar. Quem me conhece sabe que eu tenho problemas com o fundo do mar. Eu tenho talassofobia, então qualquer coisa que seja profundo e eu não conseguir enxergar, eu começo a passar mal. Então, assim, como que eu vou jogar Lodonaut? Quando eu for jogar a demo, eu percebi que não tem como eu apanhar, não tem dano e dá para eu ver tudo. Não tem nenhuma parte que eu não consiga ver. Isso para mim já me ajuda um pouco. Então, assim, vai ser um trabalho que eu estou fazendo para eu começar a jogar outros jogos com o mar. O fundo do mar. Tipo, Critical, eu passei mal, passei mal. Mas aí depois que eu descobri que não tinha como me machucar lá embaixo, já melhorou. Eu estava pensando... Tira a pixelização para ver como fica. Acho mais bonitinho. Olá, meu nome é Dave. Serei seu supervisor durante sua estadia no planeta Goop 4. Juntos teremos a honra de restaurar o Goop 14, que já foi propriedade do poderoso corporação Goopy. Não é sempre que temos a chance de fazer uma limpeza para uma empresa grande como a Goopy. É um cliente importante, então precisaremos fazer um bom trabalho. Sua primeira tarefa é limpar o lixo que polui sua gruta base. É bastante lixo, então é melhor começar logo. Eu acho que eu já estou fazendo um pouco do que eu já tinha feito no... Na demo. Qual é mesmo que faz? Tem... Pô, meu Deus, não. Eu sei que tem um botão. Ah, escanear. Ele mostra onde tem lixo. Deixa eu ver. Ah, tem lá para baixo, olha aí. Ali embaixo. Como é que dá esse nome? É o B. Eu lembro que eu tenho que devolver esse... Devolver, não. Eu tenho que entregar esse lixo para cá. Não, não é esse lixo. Só animal. Pera, 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 pera. Aqui, aqui. Aqui é esse? Aqui é o brilho. Aqui é o brilho. Aqui é o brilho. E aqui é... Alumínio. Aqui é o brilho. 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 Ah! Ele tem oxigênio. Acho que isso também me deu um certo recémzinho. Na gruta, o oxigênio não diminui, mas aqui ó. Preciso sair uma zona de oxigênio. Preciso monitorar o seu medidor de oxigênio a partir de agora. Recarregue seu toque de oxigênio. Realmente, na união de carga mais próxima. Vamos limpando, limpando, limpando. E aí eu pego oxigênio. Coletando lixo e limpando. Limpando a gosminha. Vocês viram que eles falaram da Goopy? A Goopy era uma empresa muito grande, não sei o quê. Esse é um planeta que a Goopy provavelmente... Isso aqui dá pra eu pegar também. Eu não lembro pra que que é. Acho que é pra alimentar os bichos. Não tente comer esta fruta. Não sabemos o efeito que ela causa em humanos. Encontre o Recife onde antes. Fabrique algo usando a instalação de fabricação. Eu já falei, né? Antes que eu adoro o jogo de limpeza. De limpar as coisas assim. Mas assim, não é que o foco seja somente a limpeza. Mas eu gosto de quando você tem uma historinha. Tipo essa aí, ó. Ah, isso aqui é pra eu poder chamar os bichinhos. O oxigênio tá ali embaixo. Não! Vou limpar isso aqui. Vou pegar o oxigênio. Pronto. Peguei o oxigênio de novo. Se eu não me engano, dá pra eu fazer melhorias depois que eu pego... Ai, meu Deus do céu. Eu sempre tô apertando o botão errado. Por quê? Qual é o jogo que tem um acelerador no LT? Porque eu tô apertando no LT o tempo todo. Como se ele fosse me dar... Boost. Qual é o jogo que tem Boost no LT? Vou pegar o oxigênio, pegar o oxigênio. Não, 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 não. Não dá mais oxigênio aí. Não tem mais não? Acho que é aqui pra cá que eu tenho que vir. Assim, ó. Olha como ficou já. Isso, essa cor aí... É por causa do... Planície das ruínas. Eu fui pro lado errado. Sinta-se livres para explorar, mas sugiro que vá para o lugar marcado. Tipo assim, ele é um open world. Mas... Ele tem níveis de dificuldades, né? Então assim... Se você for pro lado que ele tá mostrando, você vai conseguir mais coisas pra melhorar mais coisas, sabe? Tipo, tem coisas no lugar que você ainda tem que melhorar. Ah, deixa eu... Eu sei que não é isso que ele tá botando no tutorial, mas deixa eu ver isso aqui já logo, ó. Que eu não tenho mais espaço. Aqui? Isso aqui acho que é resíduo orgânico. Isso aqui, ah. Pedaço de metal, pedaço orgânico... Isso aqui eu posso guardar, não posso? Posso? Tá vendo? Eu vou guardando. Isso tudo eu aprendi no... No tutorial. Eu tô fazendo como... Por... Tutorial não, na demo. Eu tô fazendo porque eu lembro da demo. Porque ele ainda não ensinou a fazer essas coisas. Por exemplo, aqui... Deixa eu ver esse aqui. Deixa eu ver se aquele ali já aceita. Oh, meu Deus do céu. Pode ser! Ó, já tá pra... Aqui, ó. Ali. Eu tenho um de um só. Eu preciso de um monte de outras coisas, estruturas. Eu não posso comprar um... Vou comprar um anel. Ah, aliás, eu acho que aquele anel que tá ali eu posso acabar roubando ele. Deixa eu ver se eu já consigo. Olha se eu consigo já roubar aquele anel lá. Cara, o mapa mundi... Ele tá falando pra ir pra cá, né? Pra cá que eu tenho que ir. O que eu tô vindo pro lado errado? Tá pra cá mesmo. Deixa eu ver se eu já consigo roubar ele. Não, não consigo. Não, não consigo. Esse aqui eu não. Ah, eu vou apertar no botão errado de novo. Meu Deus do céu. Uh, limpeza! Opa! 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 Com licença, com licença, com licença. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Pega! Com licença, com licença, com licença, com licença. Eu vou abrir pra lá. Tá vendo como ele tá bem escuro? Lá mesmo. É o primeiro lugar que eu tenho que limpar. Limpar completo, sabe? Tipo, ele tem um local, um bioma, que a gente pode chamar. Um bioma que eu tenho que limpar completamente. Olha, limpe os... Boas-vindas. Esse é o refício de onde antes. Esta área já esteve melhor. Não sei o que a Gupy fez pra poluir tanto esse recife, mas não é nosso trabalho questionar as seções da Gupy. Hora de limpar. Tipo, você trabalha pra Gupy, então você não pode ficar questionando o que eles fizeram aqui. E é isso, vamos ao trabalho. Limpeza. Aliás, se você não limpa completamente o lugar, ele consegue voltar a Gosman. Oxigênio. Oxigênio, oxigênio, deixa eu pegar ali. Oh meu Deus, aqui. Pronto. Que bonitinho. Aqui, 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 aqui. Pega, pega, pega. Uh. Tem mais sujeira pra cá. Ó, libera aqui. Daqui a pouco eu vou... Eu acho que eles mexeram no tamanho da minha... Da minha mochila. Por quê? Antigamente, a mochila não... Não cabia tanta coisa assim. Acho que eu não tô no Recife mais. Tô? Tô. Então, eu sei... Isso foi onde a demo parou. Eu sei que tem uns bichinhos aqui ainda. O que que são esses bichinhos? Eles são uns animaizinhos. Chamados Lodon. Por isso que é chamado de Lodonaut. Que... Eles te dão... Passiva. Mas... Na demo... Eu não pude usar nenhum dos bichinhos. Que coisa pra cá? Pera... Mas isso aqui já é considerado outro lugar. Aí. O que que é isso aqui? Que fascinante. Parece que aquela planta dá um pulso de energia ao seu backpack. Devo anotar isso para nossas futuras expedições. Que maneiro! Ela dá um pulso de energia. É. É. Minha mochila tá conseguindo segurar muito mais coisa do que na demo. Isso é muito bom. Porque... Por exemplo... Onde que eu vou botar isso aqui? Eu vou ter que voltar pra lá. Pra ver. Tem mais coisa pra cá? Não. A esquerda. Tá ali. Vamos lá. Vamos voltar pro outro negócio. Ué? Eu não tinha limpado esse lado aqui não? Esse aqui? Parece que alguns poluentes apareceram nesse pioma. Isso acontece com uma área deixada ao de lado por muito tempo. Muita poluição deriva neste oceano. Ah. Eu tenho que limpar isso aqui então direto. Não posso ir pra outro lugar. Eu falei. Eu tinha limpado aquela árvore. A árvore voltou. Ah. Tem um Lodon ali. Ele tá sujo. Vamos limpar ele. Espera aí. Um Lodon. Ah. É só um Lodon. Infelizmente você não tem outra razão para o seu laser nas criaturas locais. Não depois do que aconteceu da última vez. É melhor ignorar por enquanto. Então. Como é que você limpa um Lodon? Você limpa o Lodon limpando o ambiente. Depois que eu limpar isso aqui, esse ambiente todinho, o Lodon vai conseguir ser limpo. Muito bem. Sim. Você deixou estar um pouco mais limpa. Mas ainda é muito a ser feito. Sim. Eu tô vendo né meu filho. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Evolução? Ah não. Eles fizeram tipo Pokémon, mano. E agora? Eu tenho um problema com esse tipo de coisa. Qualquer coisa que seja colecionável e você tenha opções raras, eu perco a vontade. Eu não quero não. Ninguém vai me obrigar a fazer Shiny Hunt Pokémon. Nunca. 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 Fica aqui. Fica aqui. Fica Lodon. Meu Deus do céu. Você tá sujando que eu tô limpando, cara. Tô suja? Não sei terrifying. Tô preso ali. Pra baixo, pra baixo. Meu Deus, olha. Peraí. Ele dá, ele dá, ele dá. Que isso, mano? Que delícia, mano. Vamos limpar logo esse lugar pra porcaria do... Como é que eu vou limpar um nódulo? Tá escrito limpo um nódulo. Como? Será que eu trazendo ele pra cá funciona? Vamos ver se ele vai me seguir. Tá, tá me seguindo. Ah! Ok. Tá bom, tá bom. Ok, ok. Não era assim que limpava o lodo antes, não. Tá bom, mas tudo bem. Agora faz bem mais sentido. Tem que lim... Levar ele com um ambiente limpo. Tá bom. Ah, mas aí que eu tô limpando, o lodo. Pô, pelo amor de Deus. Olha. Olha. Aqui também, olha. Ah, não acho que o lodo coma até estar no local. Ele tá achando que eu tô tentando dar comida pra ele. Eu não tô tentando dar comida pra você não, meu amor. Desculpa. Eu só tô tentando ganhar dinheiro. Olha, dinheiro não, né? Material. Deixa eu conferir o lodo. Limpo, feliz, com fome. Ô, meu amor. Tadinho. Pensa na idade. Come lona. Se eu puder botar o nome, eu vou botar o nome de Biruta. Mentira. Ah, dá pra renomear. Calma aí, calma aí. Mover um, mover tudo. Vai, move tudo. Todo mundo pra baixo. Caramba. Dois, quatro, quatro. Aqui, olha. Um pouco mais de direção. Adiciono um holograma que indica o poluente mais próximo após cada uso do stunner. É o que eu pedi, olha. Eeeey, conferi Biruta. Ai, meu Deus. Vem, lodo. Vem, Biruta. Não se junte com essa gentalha. Aí, ó. Eu fui lá limpar o Lodl? Os troços todos ficaram sujos de novo. Meu Deus do céu. Parece até a minha casa. Limpa, limpa, limpa. Ela fica suja de novo. Como que pode um troço desse? Sim, meu bem. Eu sei que tá sujo. A culpa não é minha. Ah, Biruta. Quer café? Dá café pra Biruta. Se acalma. Agora que ele tá limpo, ele pode muito bem encostar nas coisas e não tem problema mais, porque ele não vai mais sujar. Isso é um ninjo Lodl no fundo do mar. Abaixo de você. Eu li que o Lodl depositou seus ovos instrumentando partículas de energia através da água. O quê? Por mais perturbadores que sejam, os Lodl são realmente criaturas fascinantes. Gente, como assim que os Lodl são criaturas perturbadoras? Qual é o teu problema? Que escroto esse David. Mostrar o perturbador. O espião agora está limpo o suficiente para algumas criaturas antivas virem nele, mas ainda não pode ser melhorado. Sim, vou limpar isso aqui 100% para a Biruta poder ficar aqui bonitinha. Vai, Biruta! Você nunca dá. Eu tenho... Não, não, não! Uuuuuh... Olha, ali tem um troço sujo. Iiii... Pera... Que bonitos! Que são isso? Eu não lembro de ter visto... Eu não lembro de ter visto fauna quando eu estava jogando a demo, não. Ai, que lindo! Eu vou limpando a fauna volta. Eu quero limpar tudo. Limpar tudo! Eu não posso dar comida, né? Deixa eu ver se eu já posso dar comida para ela. Parece que o Lodon está confortável vivendo nesta área, mas ele é aqui do que perto dos nossos preciosos equipamentos. Está comendo! Interessante! O Lodon parece que está desenvolvendo uma característica a cada mordida nas frutas. Biruta, o que você está fazendo, Biruta? Não, não importa. Não deixe sua criatura e você se distrair do seu trabalho. Fala a boca, Dave! Pô, deixa você ser chato. Estou dando comida para o Lodon. Vem cá, Biruta. Deixa eu ver. Você está com fome? Está com fome ainda. É, né? Essa é a comida. Não sei a sua comida preferida. Acho que essa é a sua comida preferida, parece. Porque quando eu coloquei isso... Quer ver? Olha o tamanho. Meu Deus, agora que eu vi ele se achava aí. Brincolando enquanto quiser, só não esqueça do seu trabalho. Tá bom, deixa eu limpar. Que lindo, que bichos são esses? Parece um... um tapete. Vamos limpar essa porcaria desse lugar logo pra poder botar os lodos aqui. Ah, não acredito que... Cadê? Cadê ela? Bruta! Ué, falou que poluiu o lodon, cadê o lodon? Ali ó, poluída de novo. Pode vir. Me ciga, bora. Ai, olha. Biruta, eu tiro os meus olhos de você. Um minuto, Biruta. Você se suja. Que coisa. Ai, toda suja do café. Não suja não, né? Para de sujar as coisas. Eu fico limpando, limpando, limpando e você fica passando os pés sujos no chão. Bora. Aproveitar que a gente está aqui, né? Deixa eu fabricar alguma coisa pra você. O que eu fabrico? Uma estação de fabricação. É aqui? Bola que cante. Uma bomba purificada. Brinquedo de corda. Que interessante. Espera aí. Não. Você convidou o lodon para ficar na sua coruta base? Não convidei ninguém não, gente. Ô, gruta. Onde que eu não te convidei para algum lugar? Apozo. Cadê? Bruta. 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 Tá aqui. Cadê? Bruta. Olha para cá. Me siga. Deixa eu ver se eu brincar. Tá com fome ainda, minha filha? Põe também. Põe. Olha, progresso de crescimento, 100% limpo, feliz e cheio, olha. Envolução, como é que eu evoluo? Eu não vou pedir pra você me seguir não, tá? E eu não vou pedir pra me seguir porque você ainda não tem atributo, né? Porque você é bebê. E como não tem atributo, não adianta eu ficar me seguindo, não vai me dar melhoria de nada. Apesar de que daqui a pouco eu vou ficar com fome, né? Vou ter que dar comida. Mano, não é possível, não consegui limpar esse lugar 100% ainda, olha isso. Ai, olha. Que porcaria de gosma é essa, cara? Olha quanto já se alostrou. Anagosma fica muito tempo sem ser limpa. Ela produz esses materiais de reciclagem, né? Os vidros, latinha. Quem produz isso é a gosma. Se ela fica muito tempo sem ser limpa, ela acaba piorando, entendeu? Exatamente. Então Tem sujeira ali. Acho que só, né? 100% Isso Estou marcando esse lugar como uma árvore Para você, sempre que você gostar, vai ficar perto da sua nova Para selecionar seu destino Ai, que legal, viagem rápida, ótimo Eu posso botar a biruta para cá? Papapapapapapapapam Com base na minha última revisão do planeta, recomendo que você vá para a planície das ruínas agora Ela fica no sul da gruta base Que foi onde eu fui sem querer Para a biruta, biruta Deixa eu pegar seu brinquedo Vem comigo Vem cá Deixa eu ver se você consegue ficar lá na gruta base Na gruta base não Acho que vale mais a pena você ficar lá Acho que pelo menos lá você vai poder comer Deixa eu ver Vou ver Aqui. O Lodo parece feliz nesse ambiente limpo. Vê se você gostaria de ficar aqui. Isso. Fica aqui. Bicho, é para você ficar? Isso. Pronto. Vive aí agora. Por quê? Evolui! Evolui! Viruta! 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 Desenvolve! Para! Viruta bom! Mentira. O que é isso, gente? O que está acontecendo? Tá bom. Eu quero ver de evolução. Quero ver. Quero ver. Quero ver. A viruta que vai nascer. Quero ver. Quero ver. A viruta que vai nascer. Nasce, viruta! Nasceu! Estou detectando que um Lodo próximo saiu do seu casulo. Acho que você deverá encontrá-lo e ver a forma que ele tomou. Ai, que bonitinho! Limpo, feliz e satisfeito. Sou um Lodo bigode. Conhecido pelos seus bigodes, claro. Achei que se pareceria mais com um gato. Ih, Viruta. Está com um bigode? Habilidade Polinizadora. Que habilidade é essa? Abrilodopedia. Dieta evolucionária. Gelras. Habilidade Polinizadora. Tá, e o que seria uma Polinizadora? Comende uma estrutura. Amiga! Poliniza como assim? O que você poliniza? Como isso aí? Pode ficar. Pronto. Deixei ali uma comida para a viruta. Vamos voltar para a base. Vamos armazenar aqui. Aqui. Encomendo estrutura usando as estruturas. Tem como encomendar outra? Eu já tinha encomendado antes. Não, ainda não. Um farol de luz. Ah, que legal. Eu não consigo encomendar nada ainda não. Vamos lá. Vamos para o próximo local. Que é a Planície da Ruína, né? Que é onde eu tinha ido sem querer. Vem do lado da minha grota tem coisa suja? Não, não, não. Não. Oh! Eu não consigo atirar naquilo aqui, ali ainda. Não consigo. Se eu disparar bolhas, é muito fraco para limpar esse objeto. Você pode adicionar a melhoria desse equipamento na instação de comendo na sua gruta base. Módulo detonador. Prosperita a destruição de materiais reforçados. Preciso de três. Só tenho dois por enquanto. Eu preciso achar mais latinhas. Olha como está escuro ali. Se eu encontrar um Loddle ali, eu vou ter que limpar ele imediatamente. Porque senão eu vou ter que ficar voltando e indo voltando igual eu fiz. Duas vezes com a porcaria daquele Loddle. Meu Deus, escuríssimo. Parece ser a planície das ruínas, onde ficam os destroços das embarcações da grupa. Os seus equipamentos não conseguem destruir as embarcações, mas podemos transformar os recípro se você limpar o suficiente. Onde você avança seu progresso. Deixe de ser chato, David. Deixe de ser nojento, David. Insuportável. judgmental. Há e sin dêem. Há e sin dêem! Há e sin dêem! Há e spirituose! Há e sin dêem! Há e sin dêem! Suntos à dêem! Ah é, isso aqui é uma comida, tá bom Preciso de oxigênio E esse aqui? Pedaço eletrônico Tá bom, ali ó, já tem um lugar ali que eu não posso destruir Lá que de comida O que eu não posso destruir ainda Como eu disse antes, você precisa adicionar melhoragens ao seu dispara bolhas para limpar esse objeto Vai para a estação de comenda na sua gruta base Tá bom, amor, já sim, mas eu preciso ter o material primeiro Oxe Imagina se eu voltar lá para aquele lugar que eu deixei a gruta e tiver vários grutinhos Imagina, gente O que eu disse antes? Tá bom, meu filho, já sei Nojento Que suportável Vou limpar o que eu posso por um canto Ah, posso pegar isso aqui? Banana branca Para que lado mesmo que é? Vou voltar Para cá, né? Olha que interessante Parece que ali tem... Nossa, muito, 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 muito aberto ao meu gosto Eu não vou ficar olhando esse mapa não Não vou ficar olhando esse mapa Olha, eu acho que passar quando o Lodon não passa Porque como eu deixei ele naquele habitat lá Ele sabe muito bem onde comer Não tem chuva Não Não Banana prata Banana figo Lá tudo vem dançar comigo Acho que agora dá para melhorar, fazer a melhoria Deixa eu ver Fazer a melhoria disso aqui primeiro Pronto Esse aqui eu não consegui estruturar Esse aqui eu não consegui estruturar Né? Mas Vamos continuar isso no próximo episódio Pode ser? Até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau